Música Volta Games de volta, gurizada, voltamos então com o PES 2019 com a Master League aí galera Vamos que vamos, deixa eu arrumar aqui a TV que tá meio bagunçada aqui Lembrando que essa live, esse vídeo veio da live que eu tô fazendo na NIMU TV Na NIMU TV, o link vai tá na descrição, pra quem não tiver seguido segue lá que eu vou começar a trazer lives praticamente todos os dias Lá aqui na NIMU TV ou lá né, se você estiver olhando pelo YouTube Então, manos, vamos dar uma olhada como é que tá a situação, calendário aqui, beleza A gente tem o jogo contra o Ceará, contra o Corinthians Ah não, tem bastante aqui Vamos ver como é que tá o... Na real eu quero ver a competição né, eu quero ver como é que a gente tá no Brasileirão Aí rapaz, a gente tem quantos jogos pra fazer ainda Cara, dá pra buscar, dá pra buscar o título Vamos tentar jogar aí algumas partidas então Regenciamento do time, negociação, o que a gente tem aqui do meu time Luan, querem o Luan Noventa e cinco mil, ah não, o Luan não vai levar não Interromper Luanzinho vai ficar no Grêmio Michael Swell, tão querendo seis milhões para um empréstimo Não, transferência É empréstimo ou transferência? Transferência por empréstimo em andamento Ah, vai Michael Swell Ah, onde é que tá? Interromper Ah, eu já tinha aceitado Ah, beleza Ele já vai Salve, salve Júnior Rulim, tamo junto, brother Isamed Ah, beleza Cara, vamos com o time que a gente tem agora, por enquanto Vamos que vamos pra essa partida Então, velho, a gente tem que ganhar, cara A gente não pode perder mais uma partida, não A gente tem nosso time salvo aqui Grêmio Tá aqui E o Pedrinho tá pra baixo O José Welleson tá pra baixo Ih, rapaz Tá o Alisson aqui pra jogar, mano Botar de meia atacante mesmo Três meia atacante Botar o time Na meia ligação Meia ligação tá bom E o Marlon, nosso xará aí Tá pra baixo Mas vai ter que jogar pra baixo mesmo, cara Vamos com o time assim mesmo Grêmio e Ceará Seja o que Deus quiser Deixa eu só trocar o uniforme aqui Que eu acho que tá listrado Sempre confunde, né Então, bora na partida Aí, Thiago Michael Fernandinho, cara Pior, mano Vou dar uma ideia aí Pra contratar de volta o Fernandinho Então eu gosto bastante, né, mano Beleza Vamos pro jogo Grêmio e Ceará Ele tá de 77 Ponto esquerdo Ó, tá valendo, hein Conte Pro Marlon Vamos que vamos É, Everton Olha aí, Luan Pedro Paquetá, Pedro Opa Olha a caneta Vocês viram essa caneta? Vocês viram essa caneta ou foi só eu? Vocês viram essa caneta ou foi só eu? Que isso, hein? Marlon Lá pro Luan Ai, caramba Ai, caramba Cara, faz tanto tempo que eu não jogo a Master League Que a última vez que eu joguei a Master League eu tava muito ruim Mas agora tamo de boinhas, mano Agora tamo melhor no PES aí É pra gente jogar bem melhor Ai, não, cara Olha o Pedro Que bolão Paquetá Luan Everton Pro Luan Cadê? Eita, nós Ah, errou o chute, mano Nossa, por cima Isso aí, Luan Já puxa, Luan Puxou, Luan Pior que ninguém pegou Não, não vai deixar o cara fazer o gol, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixou o cara fazer o gol, velho Que isso Ô, valeu, Elison Teixeira Muito obrigado, mano Seja muito bem-vindo aí, cara Tamo junto mesmo, meu bruxo Muito obrigado aí por estar Se inscrevendo Escrevendo, não Seguindo Aqui é seguindo, né? É escrevendo Pega Boa, Marcelo Groi Vamos, cara Vamos empatar, pelo menos Cara, a gente tem que só ganhar, na real, né? A gente tem que só ganhar Daqui pra frente Mas a gente vai Tentar um empate ainda Pedrinho Pedrinho Longlinhas Já vendeu o Bressan Ainda não, cara Mas vai ser o próximo passo Tem que vender o Bressan Ah, beleza Vou tomar o gol mesmo Vamos, cara Fazer o gol no último minuto Vamos É, Everton É, Everton É, Everton É, Everton É do Grêmio Tá lá, 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 tá lá No último minuto É pra pontuar, gurizada É pra pontuar Ah, por que eu não faço live pelo YouTube? Cara, porque eu tô testando essa nova plataforma aqui, mano AnimoTV É uma plataforma nova E eu tô gostando bastante Daí eu quis trazer os seguidores pra cá, né, mano E muito obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, gurizada Tamo, tamo aqui junto Por isso nos chamam de imortal É isso aí, cara Não desistimos nunca É isso aí Militão Éder Militão Zagueiro 20 anos Nossa, cara Muito boa, velho Só que vai tá muito caro Ah, sabia Meu Deus Muito caro mesmo, velho É isso aí, gurizada Por enquanto é isso aí Vamos que vamos Opa, o que que deu no meu time ali? Ah, Isamed, mano Aí sim, maluco Veio o volantão É isso aí Vamos que vamos Bora pra próxima partida Temos que ganhar, cara Temos que ganhar Não tem outra escolha Ai, ai, ai Eu só arrumar meu cabelo agora, né, mano Que eu tô com o cabelo Acinzentado Platinado, né Vou botar o cabelinho Platinado no bagulho Aí Show de bola Show de bola Já não tá mais tão raspado também Aí, show de bola, velho Aí sim, maluco Ah, eu tô com barbia agora também, mano Não é cabelo, não Agora é barba Tô com uma barbia aí, maluco De vagabundo mesmo De vagabundo Acho que é isso aí, né Isso aí Tá de boa Show de bola Agora sim, mano Agora estamos atualizados no negócio Agora a gente vai pro Vamos que vamos, gurizada Tamo junto Muito obrigado a todos Que estão acompanhando a live aí Renan Elondi entrou pro grupo Vamos que vamos Negociações de Everton negadas Everton fez os seguintes comentários e respostas As boatos e sua ida para o Real Betis Não vou ao lugar nenhum Não sei nada sobre os boatos que dizem que vou sair Parece que todo mundo quer saber mais sobre o meu futuro do que eu Tá bolado, Everton, mano Que isso? E nós ali, ó Padrão, né, mano? Padrão Contra o Corinthians Vai Corinthians Vamos controlar o Corinthians Então, né, mano Vamos contra o Corinthians Vamos ver qual é que vai dar Tua pita a barba De ruiva Tu parece com o Messi Ó, mano Muita gente fala, mano Muita gente fala que eu pareço mesmo, cara Até o nariz e tal Daí fica show, né, mano Ih, rapaz Estão mal os caras aqui Ih, rapaz Tá feia a coisa hoje Vico É isso aí mesmo Bora para a partida, então Grêmio e Corinthians Dedeco Aí, Dedecão Tamo junto, gurizada Muito obrigado Valeu, Dedeco Valeu, Neto Marcelo Alexandre Petros Tamo junto Lei do ex Vai guardar o dele É, meu amigo Na última partida que eu joguei contra o Corinthians Deu bom, cara Vamos ver se vai dar bom agora também Vamos que vamos Tomara que dê bom, gurizada Tomara que dê bom Lei do ex Nunca falha, né Bora Bora para o jogo A lei do ex Tem que Tem que Tem que funcionar, mano Tem que funcionar Olha lá, Pedrinho Pedrinho está inspirado Está inspirado, Pedrinho Vai dar bom, Pedrinho Vai dar bom Confia, confia Lincoln Olha lá, Everton Vico Uh, resgrile Cara, eu tentei Na real Eu tinha trazido Só que depois que eu mudei O option file Eu perdi o Arthur Não sei porquê Mas perdi o cara Pedrinho Ai, muito forte Forte não Muito errado Muito para baixo Dedecão, gurizada Valeu, Dedecão A live melhor por aqui Pô, que bom que eu estou gostando Ainda bem Hoje era um teste É o primeiro dia Que eu estou fazendo a live Pelo Pela AnimoTV, mano Primeira vez Pegou, pegou Pegou Não pegou, não Não pegou Agora deu ruim Pedrinho É, Everton Que bolão Vai, Vico Vai, Vico Vamos, Vico Vamos, Vico Volta para a área, Vico Voltou Para o Luan Só bater e fazer Golaço Gol, 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 gol Tá lá, tá lá Jess Plays Você falou no vídeo Que o Arthur Era o José Welleson Mas eu e esse jogador Do Arthur Virou o José Welleson É, mano Na real era Eu acho que é isso aí mesmo Porque Era o Arthur O José Welleson Era o Arthur E do nada Virou o José Welleson, né, mano Vamos, vamos, time Vamos subir, time Vamos subir, time Vamos subir, time Ninguém vem no Luan Ninguém vem no Luan Ninguém vem no Luan Opa Opa Era boi Era boi He, he, he Quem vai bater a falta? Pedrinho Ou Luan Ou Lincoln Vai Luanzinho Vai Luanzinho Vai ser um bolaço agora Olha, gurizada Aprende com o pai Vem pro foot Vem pro foot É só tapa Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Gol Vem, 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 vem Vem pro foot Luan Tá lá, tá lá, tá lá De falsa da categoria Vamos Vem pro foot Vem pro foot, gurizada Luan Para o time do Grêmio Vamos vender ele Caramba Vai ser melhor do mundo ainda, mano Vem pro foot, gurizada Terminado o jogo Mais uma vitória Mais uma não, né Hoje é a primeira vitória Oito partidas Três vitórias Os empates Três derrotas A gente tem que melhorar isso aí, hein Vou procurar o que os caras pediram ali, mano Mário Fernandes Último dia, cara É o último dia da janela Vamos de Mário Fernandes Lucas Leiva E o C... Vamos ver o Cicignone O cara pediu lá Deixa eu ver aqui Aceitar termos É empréstimo esse, né O Loa Esse aqui é empréstimo? Não Ah, jogador livre Vem, vem Vem pro foot Você não pode fazer essa contratação Porque eu já tenho Quarenta jogadores Que que é isso, hein Vem pro foot, hein Nossa Não tem como, gurizada Não tem como mesmo Muito caro Que isso Lucas Leiva Aí sim, mano De volta para o time do Grêmio Lucas Leiva Nossa Meu Deus 126 milhões Que que é isso, velho Meu Deus Vá, Lucas Leiva De volta Não tem como, cara Muita grana Ô, gurizada Eu não vou mais contratar Eu acho, velho Acho que tá bom o time assim, cara Não é também Opa, aqui Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Aí sim, maluco Vamos Vamos Ai, cara Tudo isso Bah, 75, cara Daí tu me quebra Não tem como, cara Muita grana Pelegris Pelegris Vou ver o Pelegris Paulo Vitor quer sair, meu amigo Tchau Bye, bye Já aumentou Nossa Ó, acho que já dá pra contratar O Mário Fernandes Vendendo o Paulo Vitor ali Aí Ah, o Edilson Olha, cara Ele não é novo Mas O Edilson é Demais Trocar por alguém aqui Só pra ti Sabe Ô, Bressan, cara Dou Bressan pra vocês aí Aí já era Tchau, Bressan Tchau, tchau Bressan É só botar aqui Bônus por atuação Beleza? Pô, não sofregou também Aí Vem, Edilson Volta pro teu Grêmio, Edilson Tchau, Bressan Tchau, Bressan Tchau, Bressan Adeus, Bressan Adeus 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 Ó, oferta pro Michel Ah, Michelzinho Pode ir com Deus, cara 69 de overall Mas ele tem quantos anos mesmo? 21 Ah, Vico Tchau, Vico Tchau 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 A gente tem jogador melhor ali Tem problema não Já tá com dinheiro pro Lucas Leiva Boa Verdade, cara Vamos que vamos, Pelegri Esse Pelegri, mano Ô, 17 anos Rapaz 17 anos 1,96 de altura Ah, vai Ah, tu vem Olha aí, cara Muito barato, véi Bônus por gol, véi Pô Aumentar o salário do maluco Pá, pimba Ah, vem, Pelegri Por favor, Pelegri Pelegri Ô, Pelegri 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 Boss do mal Cheguei chegando Lavadora Grisada Quem não segue ainda, mano Clica no botão seguir ali, velho Pra você não perderem as próximas lives E pra dar ibope aquilo bagulho, tá ligado? Pra vocês ajudarem Clica em seguir Se você não tiver conta É só criar rápido, mano É só botar aí o número de vocês É pá, pum, pum, pá Deus o livre Atualizações pelo Pelegri Ai, ai, ai Pelegri Ó, o Edilson também, véi Pelegri Que é o quê? Salário de 8 milhões Pá, pá, pá Baby, baby Do baby Do baby Do baby Vem, Pelegri Vem que tu vai brilhar muito Aqui no Grêmio, véi E o Edilson também vai vir, né? Vem, Edilson Vem de volta, Edilson Nossa, vem muita oferta agora Que isso, mano Edilson Vem, Edilson Vem, vem que vem, Edilson Vem que vem Volta pro teu Grêmio, Edilson Ih, vai Acabou as negociações, maluco Acabou as negociações Acabou as negociações E tinha negociação ali no nosso time, véi O que eles estavam querendo? Pedro e Jeromel Mas não vai nem a pau Vai renovar, isso sim É isso aí, gurizada Grêmio contrata Edilson Novamente, véi Vamos então pra próxima partida Contra o Flamengo Eu acho que vai ser a última da live De repente vai ser a última da live Então vamos que vamos Vamos ver o nosso time agora Organizar o nosso time Ramirim vai pro banco de reserva Porque temos Edilson De volta agora Botar o Caixinha Porque tá com a setinha pra cima Botar os caras com a setinha pra cima, né, mano? Deixar estourando o negócio Isso aí Isso aí, o time Bora então para o jogo Deixa eu por enquanto Botar, deixar salvo assim Depois a gente altera lá, beleza? Então o time é esse Vamos que vamos Grêmio e Flamengo Gol, gol, gol Não Boa, boa Tira Tira caramba Abriu pros caras, maluco Marcelo Groi Marcelo Groi Isso aí, cara Marcelo Groi Joga muito Lá embaixo Lá embaixo, mano Não era aqui em cima, não Mas vai dar bom Vai dar bom, cara Vai dar bom, maluco Vai dar bom, maluco Ah, Luan Tá dormindo, maluco A gente vai te passar a bola, rapaz Ah, pelo amor de Deus Tem que tomar gol mesmo Tem que tomar gol nessa merda mesmo, cara Ah, pelo amor de Deus, Luan Ah, Luan Pelo amor de Deus, rapaz Caramba Acorda, Luan Acorda pra vida, maluco Acorda pra vida Ah, cara Pelo amor de Deus, velho Vem pelegris pro time Ai, ai, ai Não Aí deu ruim, né Aí deu ruim, né Ai, ai, ai Além do pelegris ser bom e novo, velho O maluco tem 1,96m, tá ligado Pelegris Olha lá Pelegris Pra fora Mas tá bom, velho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, ai Olha aí, Bia Pessoal que não tá seguindo ainda Segue aí o canal, velho Segue o canal aí Ajuda demais Ajuda demais Ai, ai Não deu pra ganhar essa, gurizada Foi um empate Uma derrota E uma vitória Mas, gurizada O vídeo e a live Vão ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, manos Sigam aqui a NimoTV NimoTV Que tá vendo pelo YouTube O link vai estar aqui na descrição Segue lá Que eu vou estar fazendo live Praticamente todos os dias agora Beleza? Então é isso aí, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Que vai ter Vasco E Grêmio no próximo Beleza, gurizada? É nóis Um abraço Falou Boa